Oh Senhor, és minha vida, com prazer devo louvar. És a ajuda, muito querida, pela luz me faz andar. Só a Ti, oh Deus, adoro, meu louvor esperarei. Como os santos num só coro, pois Tu és o exenso rei. Meu Senhor, a Tua glória faz esplandecer em mim. Sobre o mal, terei vitória, por servir-te até o fim. Ó mercê de justiça, minha alma tem Senhor. Vem falar-lhe das delícias do Teu reino de esplendor.